Bom dia, bom dia, bom dia! Então, já fui pra aula, já voltei, foi aula de cardio, eletro novamente. Era pra ter aula de nefro agora, mas o professor desmarcou a aula já faz algumas semanas, teve reposição semana passada, que eu não fui porque estava no congresso, mas tudo bem, né, minhas amigas estavam lá, anotaram tudo, tudo mais, vai ser tranquilo. E amanhã eu tenho prova de manhã, então hoje eu vou estudar, agora eu vou estudar. E à tarde tem jornada acadêmica de novo, daí eu vou no plástico, vou pra casa estudar, amanhã a prova e tudo mais. E esse é o resumo do meu dia de hoje. Enfim, vou fazer umas fichas agora bem bonitas, depois eu mostro pra vocês. Só não vou mostrar porque eu tô gravando isso de vlog, tipo, mostrar como eu faço, beleza? Eu tô gravando um study vlog bem comprido, por sinal, ele vai ser bem longo, mas vai ser bem legal porque é meu método de estudo completo. Eu tô mostrando pra vocês, vou mostrar pra vocês meu método de estudo completo. Aí depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um study vlog detalhado de cada etapa. Mas, por enquanto, eu vou fazer um geralzão do meu método completinho, completinho pra vocês. Cara, tem um troço me incomodando muito, tipo, eu não consigo apoiar meu cotovelo assim, ó, o cotovelo esquerdo. Eu tô sentindo muita dor aqui embaixo. Cara, eu acho que eu tô fazendo uma tendinite bem ali, sabe? Na inserção do músculo. Eu vou botar um negocinho que eu tenho, que é tipo um de um gelol. Eu vou mostrar, eu vou botar e vou mostrar. Peraí. Ó, é isso aqui. Bandagem elástica. Eu tenho tanto o rolão quanto as bandagens flexíveis. Tenho várias coisas. Tudo desse Dorflexos Hot. Eu sempre coloco quando eu tô com alguma dor esquisita. E daí, ó, esse aqui é pra joelho e cotovelo tornozinha. Eu vou botar isso pra vocês porque eu adoro esse troço, gente. É muito bom. Tipo, na verdade, qualquer coisa desse gênero, dessas... Que não... É meio que um... Um plástico, sei lá como é que fala isso. Eu gosto de usar, eu acho que é bem... Tipo, dá uma boa aliviada na dor, sabe? Arnica também, já usei bastante. Enfim, vou botar e mostrar pra vocês como é legal esse negócio. Ó, fica assim. Daí, onde tá o azulzinho é onde tem os princípios ativos. Que isso aqui tem, vamos ver. Álcool cetil, étermonetil, dietileno, glicol, é de pato, é DTA só, de glicerina, gliceril de... Ah, entendi, enfim. E mentol. Fica aquele cheirinho de mentol. Ó, muitas coisas na composição. Mas enfim, é muito bom, eu gosto. Uma dica aí, pras pessoas que se contundem muito. Que nem eu. Ó, daí agora eu vou ficar assim, daí ele fica gelado primeiro, tipo, bem gelado, bem gelado, bem gelado. Depois ele fica bem quente. Mas é bem bom. E você pode ficar, acho que 8 horas com isso aqui. Então, eu posso, tipo, passar o dia e vai ficar ali fazendo o efeito. Se você... no começo é meio incômodo. As primeiras vezes que eu usei, eu lembro que eu achava meio incômodo. Tipo, o fato dele gelar muito e depois esquentar muito. Mas depois que eu usei algumas vezes, eu me acostumei. Me acostumei bem. E agora eu já nem... nem ligo mais muito. Adoro, inclusive. Espero que melhore um pouco a minha dor. Porque incomoda, tipo, eu não consigo me apoiar. Tipo, assim, movimento ativo, passivo. O passivo, assim, quando eu fico paradinha, eu sei eu prestar atenção, eu tenho uma sensação incômoda. Mas o que incomoda mesmo é o apoio. Então... É provavelmente por causa de muito treino, né? Eu tô treinando muito ultimamente. Mas enfim. Detalhes à parte. Voltamos por isso tudo agora. E eu metade de casaco, metade sem. 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 E eu 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 metade sem. Então, queridos, estou aqui na semana acadêmica, acabei de sair do workshop da Liga de Cárdio, que tem workshop nos dois dias, mas eu me inscrevi só pra hoje na Liga de Cárdio. E agora eu tô indo lá pra onde vai ser as palestras agora, que é em outro lugar daqui do campus, mas é longe daqui onde eu tô. Então eu vou pegar o carro e vou pro outro lado. Enfim, é isso, por enquanto. Tô só tentando lembrar onde é que eu deixei o carro. Vou mostrar pra vocês meu campus maravilhoso, que eu amo. Bom, meus queridos, saí lá da jornada, do workshop, fui pra uma palestra sobre cuidados paliativos, e depois fui pro Pilates, agora comi, fiz uma pizza com massa integral, com brócolis, palmito, tomate, peito de peru, tava muito boa, por sinal. Botei azeitona, nossa, o sério ficou muito boa. E agora eu vou estudar, aqui amanhã de manhã tem prova, né? Já repeti isso 30 vezes nesse vlog. Já tô com essa cara da derrota, até que essa semana eu tô de boas, né? Até que não tá tão horrível, já esteve pior, né? Mas, então, agora vou estudar, estou fazendo minhas fichas, já vou mostrar algumas pra vocês porque estão muito bonitas. Ó, essa aqui é uma delas. Ai, Deus. Aqui tem outra. Eita. Aqui tem outra. E, ai, ai, ai. Dois. E aqui temos outra. Aí faltam fazer mais três que eu vou fazer agora. Espero que eu não demore muito, na verdade, pra fazer. Espero que seja bem rápido. E aí E aí Coloquei todas as minhas fichas pra essa prova aqui em cima. Estou muito orgulhosa, ficaram muito bonitas. Ó, eu sempre uso uma corzinha, às vezes eu não escrevo de caneta preta, ó, como nesse aqui que eu escrevi de rosa. Uns maiores, outros menores. O maior é esse aqui, é o único que ficou frente e verso. Deixa eu mostrar o verso aqui, ó. É o único. Ainda bem, porque eu não gosto frente e verso, eu gosto só da frente. Esse aqui eu achei que ficou muito... Jesus, meus queridos, estou tão feliz que eu consegui terminar de estudar cedo. Vou mostrar minhas fichas para vocês. Eu estou ficando muito confusa, porque eu estou gravando estudo de vlog e vlog ao mesmo tempo. Então, a minha cabeça está dando um nó. Porque eu já nem sei o que eu falei pra quem, o que eu falei pra onde, né? Mas, enfim, pra vocês, eu acho que ainda não mostrei minhas fichas. Então, eu vou mostrar, né? E se eu já mostrei, eu vou deixar assim o vídeo pra eu mostrar duas vezes e todo mundo ser feliz, tá? Então, vamos lá, vamos mostrar. Ó, essa é a primeira, não é a mais bonita. Eu amei essa. Eu odeio amarelo, mas eu amei essa. Essa aqui eu achei muito fofinha. Eu adoro escrever de rosa, né? Eu já fiz uma observação ali de lápis, coisa feia, mas ok. Essa aqui era muito pequenininho o assunto, mas ficou fofo, né? Até, sim. Essa daqui foi a... Assim, achei que tá bem mais ou menos esse título, mas eu já tava sem criatividade. Esse foi o primeiro que eu fiz, que eu achei que é a mais bonita, né? Porque o primeiro sempre fica mais bonito. Essa eu amei esse título. Sério. Jurava que tava faltando uma, mas acho que não tá, não. Realmente não está. Vou ficar assim com as minhas fichas, porque estou muito orgulhosa. Estão todas aqui. Vai ter study vlog dessa prova também. Um study vlog gigante, inclusive. E agora vou escudrir. Tem um troço preto no meu olho. Sei lá se saiu, deve ter saído. Gançada. E ó, minha rosácea aqui, ó. Dando o ar da graça. Bom dia, gente. Então, passando aqui, sete horas da manhã, pra dizer que hoje tá calor. Calor pra caramba. Acho que acabou a temporada de Julinha reclamando do frio. Pré-provinha. Última liga. E, né, prova do Maná. Oi! Cheguei da prova. E agora vou fazer minha tarefa de espanhol. Toda vez que eu... Vou fazer minha tarefa de espanhol, eu fico com uma preguiça. Mas hoje eu vou fazer bem bonita. Prometo. Ainda mais pós-prova, né? Mas eu quero fazer essa tarefa e descansar até a hora da aula. Que eu acho que hoje começa as duas horas. Eu tenho que olhar na minha agenda pra ter certeza. Que eu marquei alguns dias pra começar mais cedo. Pra repor algumas aulas que eu perdi. E... Aí hoje eu acho que começa mais cedo. Eu já tô com a roupa da academia. Eu vou treinar só às 5h30 da tarde. Eu fiquei com tanta preguiça hoje cedo. Eu falei, ah, já vou botar a roupa que eu vou treinar. Porque eu tô com muita preguiça. Aí eu já botei. E daí, tipo, quando eu tô com preguiça, eu boto a roupa, tipo, toda preta. Tudo preto. Só uma camiseta, assim. Porque eu não tenho camiseta preta pra treinar. Mas... Eu acho, pelo menos. Daí provavelmente ainda vou tirar isso aqui pra treinar. Porque eu não gosto. Assim, muito colado no pescoço, né? Depende, claro. Essa aqui é super aberta. Então vai depender se estiver muito quente. Porque hoje tá super calor. Não vou tirar. Senão, não. Ai, muito complexo. Vocês tão vendo a minha cara de cansada, né? Mas enfim. Gente, eu acho que esse vlog vai ficar gigantesco. Se não, eu não vou ter que dividir ele, hein? Hum. Gente, tô aqui na Influx. Tô na aula de espanhol, né? Então, estou falando muito bem. Pero... Oi, é dia de Pet Day. Só tô até falando em espanhol com vocês. Tô muito empolgada hoje. Mas o Pet Day é do pessoal do inglês. Só que eles tem todos os cachorrinhos aqui. Tudo muito legal. Muito lindo. Muito bom. 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 Obrigado.